Finalmente a Playstation anunciou o derradeiro Showcase, aquele que tá todo mundo esperando e todo mundo tentando adivinhar há muitos anos, e ele finalmente vai acontecer desde 2021 que não temos um Aliptex. Pois é, a galera tá muito esperando, já tão especulando um monte de coisas, mas antes da gente chegar lá, você tá no Combo Infinito. Clamper! A versão preta, né, toda escura, e lembrando que um DPS te protege de surtos elétricos, e se você não quiser comprar esse que é mais poderoso, você pode começar pelo iClamper Pocket Fit 3P, que tá apenas R$38,90 Aliptex e tem várias outras opções aqui. Exatamente, eu não saio da minha casa sem o meu Clamper, principalmente quando eu vou pra casa da minha noiva, eu vou pra algum hotel, alguma coisa assim, eu levo comigo esse de bolso, porque, cara, assim você vai ficar tranquilo, entendeu? Então faça isso pelos seus eletroeletrônicos. Principalmente seus videogames, não podem queimar à toa, hein, mano, então é muito caro pra você não colocar um Clamper. E do nada, então, tivemos o anúncio, na verdade não foi bem do nada, né, nós tivemos... Foi do Neida. É, tivemos muitos rumores e tudo mais, mas todo mundo tentando adivinhar e tal, aparentemente esses planejamentos também foram empurrados, né, por algum tipo de planejamento da própria PlayStation, mas finalmente vai acontecer, tá na sua tela aqui agora o tweet da PlayStation, Dizendo, nos vemos em breve, o PlayStation Showcase será transmitido ao vivo na próxima quarta-feira, dia 24, a 1pm do Pacific Time, que aqui no Brasil se transforma em 5 da tarde. Então a gente já tá anunciando aqui pra vocês também a nossa cobertura ao vivo, que vai rolar às 3h30. Nós vamos abrir a live 1h30 antes pra dar tempo de a gente conversar muito com vocês sobre tudo que vai acontecer nesse Showcase. Além disso, a gente deve fazer uma live antes desse dia aí, pra poder também trocar ideia com vocês a respeito do Showcase. Vamos fazer também do Showcase do Xbox, também já tem live agendada do Showcase do Xbox, tudo isso. Vocês já podem começar a ativar o lembrete aí pra gente poder trocar essa ideia, todo mundo junto e abraçado, Aliptecos. Com certeza, cara, esse aí, esse ano, essas datas especificamente, né, do meio do ano, mesmo não tendo E3, a gente sabe que são momentos que tem férias lá nos Estados Unidos, né, a galera tá ansiosa pelas grandes novidades de cinema e também de games, né, então é um momento grandioso pra esse tipo de coisa. Eventos vão pipocar a torta e a direita, né, e prometem. Eu acho até que se... eu acho que esse é o grande ano pós-pandemia do games, assim, eu acho que já vimos grandes jogos sendo lançados esse ano, já tem jogos muito bons programados pro ano seguinte, mas esses showcases, tanto do Playstation, Microsoft e Ubisoft, todos eles, eu acho que estão programando o que eles têm de melhor, eles vão mostrar tudo o que eles têm de melhor, ou pelo menos quase tudo. É, eu acho que esse, até por ser um showcase, né, showcase é uma parada muito grande, então você tendo essa oportunidade de falar com o seu público, no caso da Playstation, né, falar com o público dela e de trazer as novidades, é a hora dela trazer o máximo que ela tem. Tanto que eles dizem no Playstation Blog que nós vamos ver novidades, um vislumbre dos futuros jogos da Playstation, dos estúdios Playstation. Então, talvez a gente tenha aquele tipo de anúncio que pode ser de jogos que chegaram há muito tempo daqui, como foi o Wolverine, né, e também teremos anúncios de jogos third parties, e aí, onde entram também jogos que estão muita gente aguardando aí, como o Mortal Kombat, que a gente vai falar no próximo vídeo pra vocês. O Mortal Kombat que, inclusive, tá tendo muita coisa hoje relacionada, então, deve ser um dos grandes jogos desse showcase. Mas aí também, tem vários tipos de jogos que podem surgir ali, porque a Playstation, ela tem parceria com muitos de empresas, ou exclusivos, ou parceria de marketing, como ocorre com a própria Warner, né, que a gente viu vários dos jogos da Warner recentemente com isso. Então, é um evento que, pelo visto, vai trazer aquele ar meio de E3, de coisas grandes, até porque vai durar uma hora. Então, em uma hora, você pensando que muitos trailers ou teasers vão durar 2, 3 minutos, não devemos ter muita coisa assim, gameplays estendidos, talvez só do Spider-Man, porque essas coisas, eles acabam levando pros state of place. Então, meu, dá pra ter anúncio pra caramba, Leptex, e também tem os jogos VR, que eles vão falar bastante, vamos ver qual é o tamanho da atenção pro VR, né. É, eu, sinceramente, eu acho que vai ser uma coisa bem dividida. Eu costumo sempre hypar muito quando é showcase, né, de ambas as empresas, mas os últimos, eles foram meio capengas, né. Então, assim, não é capengas, mas eu acho que poderiam ser maiores. É, o do Xbox do ano passado foi bom, do ano retrasado acho que também foi bom. O do PlayStation de 2021, eu confesso que eu não me recordo tanto, mas eu acho que foi bom também. Acho que showcase, quando ele carrega o nome showcase, ele pelo menos costuma ser bom, né. É que a gente tava num momento de defasagem muito grande, o Covid atrapalhou tudo, né, brecou muitas empresas, brecou muito desenvolvimento. Então, provavelmente, também afetou esses eventos, né. Provavelmente não, certeza que afetou esses eventos. Agora é o momento, né, como eu disse no início do vídeo, de mostrar tudo. Se nesse evento eles não mostraram tudo, e quando eu digo tudo, mano, é tudo mesmo. Porque a gente já viu lá no passado, bem longínquo, talvez uns 3, 4 anos, aquele evento da Microsoft mostrando todos aqueles jogos, né, o Aval, o Edital, tal, tal, tal. E a gente já viu o evento da PlayStation mostrando vários outros jogos. E aí, é que a grande questão, pra mim, num showcase, num showcase, eles podem, tem ali a livre, é, então, podem fazer anúncios de jogos que vão demorar muito pra chegar. E quando eu digo muito, é de 4 anos pra frente. Eu acho que tem esse salvo conduto aí, tá ligado? É, como, não sei, o Wolverine, eu acredito que ele deve sair daqui uns 2 anos. Sim. Contando com esse, né, 25 ali, ele já deve tá pronto. Mas, de repente, cara, os caras podem anunciar um Ghost of Tsushima 2. Sim. Podem anunciar uma nova IP da Band. Podem anunciar uma nova IP. Da Raven também lá, que precisam mostrar, né. Também podem anunciar uma nova IP da Housemarque, que a gente sabe que eles tão trabalhando. Sim. Alguma coisa, né. Podem anunciar várias IPs de várias empresas que a Sony tem hoje, que acredito que já tem coisa pra poder mostrar, tá ligado? É, eles tão muito tempo calados, né. É, o Wolverine teve um teaser de 20 segundos, talvez. Mas é o suficiente pra dar aquela raipada, até porque o estúdio tá trabalhando no Spider-Man, todo mundo já sabe, né. E, assim, a gente sabe que quando um jogo é anunciado, ele precisa ter novidades, mas é um pouco diferente quando o estúdio já tá trabalhando em outro jogo. A gente sabe que o Wolverine vai aparecer em algum momento. Outros jogos que a gente ainda não sabe tanto, é o The Last of Us, que vem com a versão multiplayer. Mas o que as outras empresas tão fazendo? Nesse momento, realmente, o Showcase tem que vir pra não deixar dúvidas sobre do quanto é valioso você ter ou não um PlayStation 5. É o tipo de evento que vende consoles ou que agrada a fanbase. E por ter ficado tanto tempo sem Showcase, esse Showcase tem que ser bomba, tem que ser grande, tem que ser algo realmente memorável, assim. E como a gente não tá mais naquele formato E3, de palco, de enrolação de gente falando lá e tal, a intenção, eu imagino, que seja de coisas diretas, né. No máximo, uma conversa ali sobre o estado da PlayStation geral, né. Pode aparecer o Jim Ryan, o Hurst, alguém assim, o Mark Cerny. Até pra fazer, quem sabe, anúncio do Slim, que tem muita gente falando. Mas coisas mais sucintas, né. E o resto tem que ser conteúdo, tem que ser jogo. Porque o gap entre um evento e outro, ou de eventos exclusivamente de conteúdos da PlayStation, é muito grande. Então é óbvio, a espera é incrível. Até porque todo mundo que gosta de videogame e tá ligado no mercado, fica ansioso pra esse tipo de evento. Mas há cobrança também. Então a gente com certeza espera um evento, pelo menos, bom, impactante. Não, e tem uma coisa também, eu acho que... Caramba, mano, esqueci o que eu ia falar, velho. Então é hora da gente finalizar o vídeo. Já comenta aí o que você tem a dizer a respeito disso, deste evento. E olha, a gente vai fazer uma live daqui até quarta, né, que é o dia do evento. A gente vai fazer uma live trocando uma ideia com vocês. Vai durar uma hora, uma hora e meia. Então fica ligado que a gente vai agendar essa live em breve. Do que a gente espera pro evento. Tanto da PlayStation quanto do Xbox. Em cada uma das lives a gente vai falar de cada uma das plataformas, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo do Combo Infinito. E não esquece de acessar o link da Clamper e os outros links que estão embaixo. Fechou? Valeu. Valeu.